Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, hoje surgiu a notícia que o Palmeiras pode estar fechando com o volante Zé Ricardo, ex-américa mineiro, meus amigos palmeirense. Volante Zé Ricardo chamou a atenção da comissão técnica do Palmeiras desde a semifinal da Copa do Brasil de 2020. Caiu muito de lá pra cá, mas quem cobra o futebol mineiro fala que ele tem muito potencial, que vai chegar com o Abel Ferreira precisando recuperar o seu futebol. Olhe bem meus amigos palmeirense, é uma piada de mau gosto trazer um volante aí, não é nem pela pessoa dele, é pelo nível do jogador mesmo que não tem nível de jogar com a camisa do Palmeiras. E ainda ter que recuperar o futebol do cara, então vai ter que esperar, não é melhor dar oportunidade para um garoto da base que a mesma coisa meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus, eu espero que isso seja uma piada, porque olha a informação que chegou até a mim, que isso pode ser uma fumaça para outro nome. Assim tira atenção o foco aí de outros clubes de querer contratar e disputar o jogador que o Palmeiras queira trazer para o Palmeiras. Eu de verdade espero que seja isso que está acontecendo, que o Palmeiras colocou aí, deixou a mídia comentar hoje o nome do Zé Ricardo para driblar as outras equipes, porque hoje o Palmeiras não tem condições de disputar com ninguém. Palmeiras é um frouxo no mercado da bola, porque não temos dirigentes competentes para entrar numa negociação e contratar tal jogador que o Palmeiras precisa, meus amigos palmeirense. Então eu espero que seja realmente uma fumaça para outro nome, que o Palmeiras esteja negociando com outro jogador, porque o Zé Ricardo no Palmeiras e ainda ter que esperar o Abel Ferreira recuperar o futebol. E que futebol é esse que tem que recuperar, meus amigos palmeirense? Pelo amor de Deus, Zé Ricardo não é jogador para jogar no Palmeiras, não é o jogador que precisamos nesse exato momento. É um jogador que tem que chegar pronto, sem perder tempo com esse jogador, botar para jogar e esse jogador começar a resolver os problemas que temos no meio de campo do Palmeiras, meus amigos palmeirense. Deixe a sua opinião sobre esse assunto, tamo junto e é nóis!